É o Batman! Uau! Você achou o Batman na loja de brinquedos, Superman? Galera, aqui tô falando o Super Batman E... E agora a gente vai contar mais história, tá bom? Então, por vocês estão vendo esse like? Ui! Quase! Nossa, que profissional! Você viu todos os amiguinhos fantasiados? Você viu mais Super Homem ou só viu Homem-Aranha? Super Homem-Aranha! Oi! Também é a minha máscara! A sua máscara tá aqui! Tá bom! Música Olha que legal! Aqui tem um Batman jogando fliperama Você vira pra esquerda e tem um Batman de verdade! Música Super Homem! O que que é isso? Ó! Esse abdominal! Música 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 É o Marcos ou é o Super Homem? Super HomeM! Música Música Super Homem Marcos... Música Música e essa não chegou nem na água é mais profissional que a minha né uma feira e tá tudo bem batman não é uma espada é um bastão a tá um soco com a água é uma vez é uma coisa menina nossa que que é isso eu fiquei com medo agora tá aparecendo a mistura de quem com rio e super-homem é mas tá fazendo força não só passou a água que é isso o batman tocador de piano me achou e o super-homem já cansou de voar e agora tá jogando tablet e aí Aaaaaaah! Duca! Marcos? Que? Cadê você? Beto! Eu tô te chamando de Marcos, mas você é o Batman. Eita, Laura, cuida! O Marcos tá ensinando a Laura a voar agora. Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Tcharam! Tcharam! Opa! Aaaaaaah! Era uma vez... Mini Batman! Nossa! Muito bem! Tioca? Você morreu! Agora eu vou dar um arraio mais grande. Vê se você consegue com essa. Todas as músicas são iguais, né? É, tem que mandar a música, né? Muito mais! Cuidado, Laura, que é fácil! Batalha! O álbum! O que é isso? Será que é o sol que está fazendo isso com ele? Sim, porque tem uma espada. Mas você é o super-homem ou é um vampiro? Não, o céu está com a espada. Eu estou aqui com o Super Marcos. Você vai no balancer, Super Marcos? Sim! Eu não sei se é o super-homem, eu não sei se é o Ryu, eu já não entendo mais nada. É só o super-super-homem. Vai! Olha, gente, está chovendo! Está chovendo? Está chovendo, Laura! Corre! Laura, vamos ir com o Fátio! Vai! Tem um peixe aí? Eu pesquei, agora eu peguei o peixe. Mas tem que puxar, deixa te ajudar, puxa forte! Super-homem vai ficando por aqui também, choca, super-homem. Oi, baby! E soco, né? Super-homem também dá soco. É choca e soco, vai! Choca e soco! Nossa, olha a música do Super-homem! O que é isso? O que é isso? Está fácil! Tchau! Tchau!